Fala galerinha, beleza? Aqui é o Joey, muito bem-vindos aqui ao canal Gamezong Vamos trazer aqui mais um vídeo polêmico, mas esse aqui é um polêmico pra todo mundo se ajudar Beleza? Então desde já, eu já vou pedir pra vocês que repitam o que eu vou fazer nesse vídeo, tá? Antes de tudo, bora aqui pra intro e aí a gente vai entrar em detalhes sobre o que vamos falar hoje Bom, talvez muitos aqui não saibam, né? Mas quem aí segue canais como Central, JoeyVen, Gamezedu, Rato Borrachudo Já deve saber de uma coisinha que vem acontecendo aqui no YouTube que é algo chamado Mafia dos Strikes Isso vem afetando muita gente que eu vou citar daqui a pouquinho Mas primeiro, vamos explicar uma coisinha que algumas pessoas podem não saber No YouTube, né? Quem cria conteúdo que já é monetizado É obrigado a seguir várias regras, pois se não pode tomar uma coisa que eles chamam de Strike Que é uma punição por alguma coisa que você fez de errado, que você foi contra as regras do YouTube E aí, algumas pessoas acabam o que? Ferrando alguns canais por causa de Strike Porque com 3 Strikes você pode ter o seu canal deletado Então, tem pessoas aí, né? Que acaba ferrando com tudo de alguém por pequenos trechos de um vídeo Como é o caso do Argentino Grosso que deu Strike no Gamezedu por causa de um vídeo de 3 segundos Onde o vídeo original do Gamezedu continham 12 segundos E por causa desses 3 segundos ele poderia simplesmente perder o canal Existe uma coisa Na gringa, isso é bem mais efetivo pelo que eu vi, eu não sei direito Que é... porque até o YouTube diz que tem E outras pessoas dizem que não tem essa regra Que é o Fair Use O que seria isso? O Fair Use é quando você pode pegar um trecho de um vídeo De forma que não prejudique a obra original Você pode pegar vídeos de terceiros De forma que isso não impeça a pessoa de consumir a obra original O conteúdo original Isso é o Fair Use Mas como seria exatamente? Supondo que você tenha um canal de filmes E precisa explicar algo Espera aí, vamos voltar aqui Você pode também, explicando aqui outras coisas do Fair Use Usar um trecho de um vídeo Para criar outra coisa em cima A regra é essa Você não pode pegar os 3 segundos e colocar lá Só, sem nada, não Tem que ter algo em cima O que você usou é apenas para exemplificar algo Para criar uma coisa em cima daquilo, tá? E aí O que acontece É que muitas vezes, muitas pessoas acham que não entendem muito como é que isso funciona E o próprio YouTube não tem uma ferramenta que garanta que isso bode em prática Porque quando eu uso um Fair Use Quando eu uso um meme É para eu cair na regra do Fair Use Porque eu peguei trechos pequenos E que não vai prejudicar outra pessoa Tá? Mas tem outro problema Porque tem muita gente aí Que tinha coisas que não tinham direitos autorais Memes engraçados Tipo, vídeos Entre outras coisas Que não tinham direitos autorais E que alguém foi lá e comprou Eu vou explicar um pouquinho sobre isso mais para frente Tá? Mas o que acontece Essas pessoas começaram a dar strike A rodo Com uma música Turn Down For What Que era uma música Free To Use Né? Uma música sem licença E o que alguém comprou E começou a dar strike E muitos canais Tomaram strike Por causa dessa música Eu vou citar aqui Não foi exatamente por causa dessa música Que deu esses strike Né? Turn Down For What Mas eu vou citar alguns canais Que foram prejudicados Por causa de strike Ó A gente teve aqui O Patife O Vinicius XIII O Terrorobionic O Terrorobionic O Fiaspo O Rato Borrachudo O Gamezedu E o mais recente Que eu fiquei sabendo É o RK Play E tipo Pra piorar isso tudo O Youtube Ele não ajuda Quem sofreu com isso? Então Vamos partir de hoje Todo mundo aí Criar essa hashtag Se eu não me engano Surgiu lá Com o Joe Eveno Ele foi um dos canais Que eu vi Esse material E não sei se foi lá Que surgiu Mas eu conheci por lá É a hashtag Chega Youtube Faça que nem eu Grava um vídeo lá Dando sua opinião Primeiro veja esses vídeos Falando sobre esse problema E depois faça O seu próprio vídeo também Pra Youtube Entupir De vídeos Com a hashtag Chega Youtube E se você tem Twitter Também Vá pra lá E dê sua opinião Sobre esse negócio Que tá acontecendo Porque É a gente Que tem que fazer isso A gente que tem que dar Nossa opinião E falar Youtube É isso Que tem que ser feito Eu não vou estar Entrando em detalhes Sobre esses vídeos Porque Você pode ir Em outros canais E ver isso Mais claramente Porque eu tô Aqui rapidão Só pra dar minha opinião Sobre o que o Youtube Deve fazer Então se você quer ver isso Os canais que eu vi Foi O canal da Central Que ele falou Sobre o Rato Borrachudo Ju Eveno Que fala sobre o Rato Borrachudo Games Edu E outros canais lá Fiaspo Acho que também falou Essa parte eu não lembro Mas você acha muito Isso aí na internet Porque muitos canais Estão falando sobre isso Então faça também Sua pesquisa E grave seu vídeo Então bora lá Na minha opinião O que deve ser feito Eu acho que Vídeos com direitos autorais Não devem tomar Strike Por que? Você pode perder Toda a história De um canal Por causa de Mero segundo Saca? Imagina aí Você perder todo um canal Com 3 mil vídeos Com 4 10 anos De conteúdo Nem sei se ele chegar Daí E valeu Perde tudo Por causa que Alguém chegou lá E Deu um strike Numa coisa Que nem precisava Bastava ele dar um copyright Então Isso não deveria existir Copyright De vídeos De músicas No máximo Chega lá Uma notificação Dá lá Uma notificação E a pessoa Tem um período De tempo Tipo Eu vou lá Vou lá Denunciar E falo Esse conteúdo É meu E mostro Para eles No caso De canais De x minutos A x minutos Esse conteúdo É meu E ele é desse vídeo Ele é obrigado A colocar o link Do vídeo Do qual O meu vídeo Pertence Do qual O carinha lá Está dando Os direitos autorais Infringindo a regra De direitos autorais Vai lá E faz isso O youtube Vai fazer a análise Depois de feita A pessoa Que pegou O vídeo Com direitos autorais Vai receber A notificação Ou aquele vídeo É privado E você não pode mudar Ele vai dizer Olha Você tem 48 horas Para Ou remover O trecho citado Ou substituir A música Dependendo Do momento Ou remover Seu vídeo Do youtube Caso você Não fazer isso Seu vídeo Vai ficar Permanentemente Como privado Resumindo A pessoa Pode ainda Baixar o vídeo Só que ela Não pode Helpar em lugar Nenhum Porque assim Que ela Fizer isso Como o youtube Já pegou Aquilo ali Já vai Identificar Olha que problema Tão fácil De se resolver Tão simples Você Chegou lá E tipo No caso Da empresa Ela poderia Ter uma forma De ela De identificar Esse problema Outro caso Que pode Ter que Acontece Também É quando Alguém Grava uma Gameplay Tá lá No canal Gravou a Gameplay Pra ele Aquilo é dele Mas alguém Foi lá E pegou Pra gravar Algum vídeo Tipo Tô usando aqui Um vídeo De fundo Mas esse vídeo Foi eu que fiz Mas eu poderia Ir no youtube E pegar um vídeo Onde não tivesse Imagem Só pegar o vídeo Aqui eu vou Colocar uma música De fundo De massa E tal Mas alguém Tem pessoas Que não gosta Disso Acha errado Você pegou O conteúdo Dele Cara Tem pessoas Aqui no youtube Que pegam Todo o conteúdo De um outro Canal E Fica só Pra ele Ele se finge Do criador Original Que foi Uma das coisas Que aconteceu Com o Game E aí Foi que ele Deu strike Verdadeiro Quando alguém Realmente Infrigiu Algo Porque Tava se passando Por ele Não foi Só direitos Autorais A pessoa Pegou Criou O canal Novo Com a imagem Do game Edu Com o nome Do game Edu E postou Todo o Conteúdo Logicamente Isso poderia Do strike Ou Simplesmente O game Edu Fala Cara Ou você Para com Esse canal Ou você Obrigado A lhe Dar uma Punição Por isso Nesse caso O strike Tá valendo Porque Imagina Ele roubou Sua identidade E tava ganhando Dinheiro Com seu Conteúdo Esse Tá valendo Mas Gameplay A pessoa Prejudica Alguém Por Uma Gameplay Cara Ele não pegou Sua gameplay Com seu áudio Ele Jogou Sua gameplay E jogou De fundo Como Tô fazendo Aqui Agora Então Eu Eu E Minha Pessoa Aqui Eu Vou Gravar Eu Tenho O canal Secundário Que é o Game Is No Adventure Vou Deixar Na Descrição Do Vídeo E Nesse Canal Eu Vou Começar A Criar Vários Vídeos De Gameplay Free To Use Com Único Intuito De A Pessoa Usar Aquilo Ali Porém Seguindo Uma Regra Ela Precisa Acreditar Minha É Meu Não Vou Dar Strike Na Pessoa Vou Dar Direito Por Que Eu Expliquei Uma Regra Para Usar A Pessoa Tem Que Acreditar O Meu Nome Era Levemente Para Usar Mas Tem Que Acreditar E Aí Vem Uma Coisa Que O Youtube Poderia Fazer Para Esse Tipo De Na Descrição Do Meu Vídeo Então Todo Mundo Que For Pegar O Meu Vídeo Para Gravar No Canal Dele Eu Dei A Licença Para Ele Ele Vai Pegar Aquele Código E Vai Inserir No Vídeo Dele Que Vai Dizer Esse Vídeo Não É Meu Esse Vídeo É Do Canal De Fulano Olha Como Resolvi Um Problema Tão Fácil Porque Eu Vou Gente Que Eu Queria Passar Para Você Nesse Vídeo Espero Que Outras Pessoas Façam Mesmo Leve Essa Hashtag Acima Para Youtube Mudar Esse Sistema Que Ele Tem Porque O Que Está Dando Dinheiro Para Ele Não É Empresa Só Paga Se A gente Não Faz O Conteúdo Não Tem Propaganda No Vídeo E Ele Não Ganha Nada Então Ele 2.000 Inscritos Mas Um Dia Posso Ser Que Comece A Ganhar Dinheiro E Ser Prejudicado Por Isso Também E Você Também Pode Acontecer Isso Então Bora Passar Essa Mensagem Adiante Porque A gente Quer Poder Gravar Análise De Jogos De Filmes De Trailer Sim Ficar Piscando De Medo Que Poder Tomar Strike E Poder Perder O Canal Por Caio Beleza Então É Eu Convido Vocês Também A Visitar Nossas Redes Sociais Vai Estar Na Descrição Desse Vídeo E Também Nas Nossas Playlists Pois Tem Diversos Conte Que Você Pode Gostar Beleza Vou Ficando Por Aqui Até O Próximo Vídeo E Valeu